Hoje um videozinho bem rápido né, eu tô aqui no chat GPT, o chat GPT é incrível que eu não consigo renovar o meu chat GPT Plus Eu deixei ele expirar uma vez, depois tentei renovar, nunca mais consegui nem nessa conta, nem em outras contas, nem no navegador, nem no celular Em lugar nenhum eu consigo renovar o meu chat GPT Plus Mano, eu não sei, não tem pra quem pedir ajuda nessa bosta Então eu vou ficar só no chat GPT Plus, ainda mais porque agora a gente tem aqui no Hugging Face o Hugging Chat Onde você tem os assistentes que são bem similares aqui aos assistentes do chat GPT Plus Pra você usar gratuitamente, então nós estamos aqui no Hugging Chat, vai acessar huggingface.co.br chat E você vai ter a interface aqui bem parecida com a do chat GPT E aqui você tem teme né, você pode colocar o tema branco se você for um maníaco Ou deixa aqui o tema normal mesmo, que é o padrão E aqui você tem assistance, então você cria aqui nos assistance e você tem os assistentes aqui Igual como se fosse, igual como se fosse, como os assistentes lá do chat GPT Lá do chat GPT, como é que é o nome? Eu nem lembro o nome desse negócio do chat GPT lá GPTs né E aqui você tem vários, tem por exemplo Image Generator Bora ver aqui, clica aqui no Image Generator Start Chatting Aqui você tem settings, você pode mudar o modelo né Geralmente eles usam o Mistrali Mixtral Que é o melhorzinho dos modelos aqui, mas você pode testar outros também Tem o Code Llama, tem o Metalama, enfim Tem vários modelos aqui, sinceramente eu perdi a noção desses modelos Eu parei de pesquisar sobre esses modelos um tempo atrás Mas você usa aqui ó, por exemplo Coloquei aqui um astronauta e um planeta alienígena O prompt padrão desse canal Aperto o Enter aqui Ele vai gerar pra mim uma imagem de um astronauta Em um planeta alienígena do zero E olha só, nós temos um astronauta e um planeta alienígena Tem aqui o pollinations.ai Que deve ser o lugar onde ele gera as imagens né Mas cara, muito bom isso cara Vamos colocar aqui uma pintura de um astronauta No planeta alienígena usando um vestido rosa Só pra gente ver que realmente as imagens estão sendo geradas E não são imagens genéricas Que que é isso? Ele não é, não pode acessar a internet Engraçado que tem alguns assistentes aqui Que eles acessam a internet cara Tudo isso gratuitamente aqui No GPT, como é o nome? No Hugging Face Chat Generating Your Image Cadê? Travou, deu certo O que que tá acontecendo? Enquanto ele vai gerando aqui Cara, o Bardem Vocês ficaram sabendo O Bard agora usa o Gemini Ultra E mano, eu testei aqui E é muito bom cara Os resultados aqui foram Na maioria das vezes melhores Do que os resultados do GPT-4 Então cara Eu acho que nem tem muita necessidade Pra renovar o Chat GPT Plus Ainda mais que você nem consegue Renovar essa porcaria Mas você tem o Gemini aqui de graça Tem o Copilot lá Que é bem fraquinho Mas dá pra usar Aqui aparentemente travou Vou copiar esse prompt aqui Vou criar um novo Chat E bora colar aqui Aquele prompt E bora lá Cria pra mim aí Brother Prontinho Olha só Ele jogou pra mim Um astronauta No planeta alienígena Usando um vestido rosa Ou seja São imagens A qualidade não é top Zera Mas mano Dá pra você gerar imagens Aqui dentro Fora todas as outras coisas Que tem aqui Por exemplo Real human Dan Do anything now Start chatting E aí Cadê Não tinha Tinha opção aqui Acessar a internet Será que só alguns Tem essa opção Tô meio perdido aqui Cara Tô totalmente perdido Porque tinha a opção Ali de acessar a internet Vamos ver Esse daqui Tinha aqui um lugar Onde você clicava Aqui pra ele acessar a internet Por que agora não tem mais É Eu perguntei aqui Se ele podia acessar a internet Ele disse que não é capaz De acessar a internet Aqui ele tá falando Que hoje é 5 de janeiro de 2028 Tá errado Ou seja Eu não sei o que aconteceu Mas ontem Tava acessando a internet Tinha um botãozinho aqui De acessar a internet Não sei se eles mudaram Alguma coisa Isso aqui é bem novo Também né Vamos ver aí Os próximos dias Mas é só pra você saber aí O Hugging Face Chat aí Também tem como você criar Seu assistente Igual os GPTs Lá você enviou o avatar Dá um nome Dá uma descrição Coloca as instruções Aqui Escolhe o modelo Geralmente o Mixed Trail É o melhorzinho deles aqui Mas pode escolher outro Dependendo do que você achar Aqui Tem como você colocar As mensagens iniciais Enfim cara Muito bom Principalmente se você Não consegue renovar A porcaria dos GPT Plus Aqui Caramba Deixa eu renovar Mas enfim Por esse vídeo é isso né Cara Só um vídeo Informativo aí E tem também o Gemini Aqui né Não testei muito ainda Mas pelo que eu testei Foi muito bom Então Dando isso aí O chat GPT Fica aí Com o seu GPT4 Seus otários Mas é isso aí Muito obrigado por assistir esse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se você não for inscrito aí A gente se vê em breve E aconteça o que acontecer Não morra